É impossível falar da Serra Catarinense sem lembrar das araucárias. Exuberantes, imponentes, são parte fundamental da paisagem e da economia da região serrana. O pinhão é essencial na gastronomia típica e o queridinho da serra. Porém, nesse ano, a safra de pinhão está típica. A quebra pode chegar em 80% em painel, que é a maior produtora de pinhão de Santa Catarina. O pinhão é muito importante. Ele dá em safras, ele é muito importante para a renda familiar dos moradores aqui do município, dos produtores. Eles têm a oportunidade de colher esse pinhão durante um bom período. A safra desse ano foi uma safra muito preocupante. A safra não é boa, mas o pinhão por aqui é negócio de família. O seu dercílio trabalha com a colheita do pinhão há mais de 40 anos. Ele já passou dos 70, mas ainda sobe nas araucárias como um menino. E falando em menino, ele não faz o trabalho pesado sozinho não. O Marco é o neto, seu fiel companheiro. Mas muita gente gosta do pinhão, mas não sabe de onde ele vem. Aqui a gente tem algumas pinhas que o seu dercílio tirou. Seu dercílio, pode abrir uma pra gente? Seu dercílio, conta um pouco para a gente da sua história. São quantos anos nessa lida do pinhão? Há 50 anos que eu moro aqui nessa propriedade que a gente acostumou a tirar pinhão para a sobrevivência durante o ano. Começou pela sobrevivência, mas pega a gosto essa lida? Pega a gosto. A gente acostuma a trabalhar todo ano e partir para essa safra de pinhão que ela é bastante trabalhosa, mas que é compensador. Eu acredito. Agora, o Marcos Vinícius é o seu parceiro por aqui, né? É o meu neto que já está aprendendo a lutar com o pinhão. Que bom. Eu vou te contar, Marcos, quando eu era criança, uma das coisas que eu mais gostava era ir para o sítio e junto com o meu avô a gente brincar de debulhar e separar o pinhão. Você gosta disso? Sim. E o que você mais gosta quando vocês estão aqui no sítio? O que você mais gosta de fazer com o avô? Tirar pinhão. Tirar pinhão? Sim. E depois? Depois de tirar o pinhão, o que você mais gosta? Catar pinhão. Você gosta do pinhão, então? Sim. Seu decílio, para a gente finalizar, podemos fazer uma sapecada? Podemos. Então vamos lá. Vamos à obra. A sapecada de pinhão é cultural na Serra Catarinense. O pinhão é assado quando colocado fogo nas grimpas, como faziam os tropeiros. É assim até hoje por aqui. E de painel a gente vai para São Joaquim. Ainda falando nas araucárias, você já imaginou uma com o dobro do tamanho da normal? Acredite, ela existe e é a maior araucária do Brasil que fica aqui na Serra Catarinense. Mas chegar nessa árvore não é tarefa fácil. Fica na localidade de Pericó, a 28 quilômetros do centro de São Joaquim. A Fazenda Pinheirão é quem abriga essa árvore tão especial. E a Joana, dona do local, é quem vai nos levar até ela. A caminhada é curta, pouco mais de um quilômetro, mas o que tira o fôlego por aqui é realmente a paisagem. Os campos abertos proporcionam uma caminhada tranquila, que vai ficando um pouco mais difícil na mata fechada, já que o ambiente ainda é totalmente preservado. E de longe a gente já consegue observar a araucária, que se destaca no meio da natureza. Ela tem 42 metros de altura e uma circunferência de 15 metros. E ela é do sexo feminino, sim, então ela ainda produz pinhão. E ver do alto já surpreende, né? Mas estar diante de tanta grandiosidade assim tão pertinho impressiona ainda mais. Vou convidar vocês agora a darem a volta aqui comigo e entrarem na araucária. Essa, sem dúvida, é uma experiência diferente de qualquer outra coisa. Aqui a gente consegue observar a imponência da araucária e ver cada detalhe da sua formação. Essa aqui, ela pode ter de 600 até 900 anos. Ela é uma araucária quase milenar. E principalmente, é a maior araucária do Brasil. E não fui só eu quem fiquei impressionada com a araucária. Milhares de turistas já vieram conhecer a árvore. As pessoas procuram bastante e o que gera bastante curiosidade é saber da idade da araucária, né? Porque ela é uma araucária, podendo se dizer, até, quem sabe, milenar. Então, isso gera um pouquinho de curiosidade. As pessoas ficam bem curiosas e procuram a gente para conhecer. A maior araucária do Brasil fica em uma propriedade privada. Quem deseja conhecer, precisa entrar em contato com a fazenda Pinheirão, em São Joaquim. Estação Pinheirão Estação Pinheirão Oferecimento Stock Center Lugar de comprar barato Iolina Seu bem-estar natural Iolina Iolina Iolina